O meu amigo, é o tesouro, é o chá, é o alto, é o dos dois, não é branco não, sabe, não é branco não, não é branco não, é, tem cabelo, o cabelo é bom, não é, não é, não é muito grande, não é, não é, não é, não é branco não, 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 é bran Ah, velho, 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 velho. Ah, velho, 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 velho. Cadê o seu? Cadê o seu? Ah, amigou com uma pessoa de sacerdote? E a mais mal, eu não vi... A Tavinho! Beijo, beijo, tchau, tchau. Agora eu pego, pego para mais novo. Não, deixa que manhã ela pego. Ape, ape. 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 Obrigada. Ape. Ape, eu pego para lá, Peter. Para você. Obrigada, mãe. Ouvir, está olhando só. Ouvir, está olhando sinceramente. Vira. Olha aqui para mim. Deixa eu ver. A Patrícia. A Patrícia, não é? Não, não. É a menina que você apaixonava com ela. É? É uma menina que tem cabelo curto. É um profundo. A senhora amarela... Vixe, 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 vixe! Não, não, não... Não fala que ele tá bom! É o Bruno! É o Bruno! Não, 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 não... Cilindro! O meu amigo ocultou um sujeito... Massagem... Massagem... É o Vitor! Cabelo no olho... É o Vitor! 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 Volta, não! Só com isso tá gravando a solidade. É o Vitor! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe! Vixe, vixe! Não, 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 meu amigo! Não, 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 não! Vai na frente, aí! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! 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 Parece dificuldade a focalização, mas enquanto ficam baixa. Faltou, senhorita! Não é chealho. A minha me cocô. 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 É um presente, Patrícia. É um presente. É um presente. É um presente. O meu ano. É alto. Tem papel castanho. Inteligente. Inteligente. Bonita. Bonita. Charmosa. 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 Charmosa é ótimo. É um presente. É um presente. Tadinha. Camiseta. De novo. Ah! 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 Você é obrigado por falar a bica oculta, você viu, né? Ah! 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 O que será? Que será? O que será? O que será? O que será? Ah! Ah! É perto! Ah! 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 Agora você tem que passar para a frente. Agora você ele tá... Ah! 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 Não aceita, não aceita, não aceita. 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 Não aceita, não aceita. What a wonderful world... What a wonderful world...